Então, 16 de novembro, vamos mudar um pouquinho a prática, a gente vai trazer essa lembrança da saudação ao sol. Vamos fazer três saudações ao sol A e três saudações ao sol B, aquele sistema de ashtanga, vinyasa que a gente já fez, tá bom? Depois a gente começa com as posturas das semanas 14 a 17. Vou me sentar, já apoiando bem os espíritos no chão, eliminando a carne das nádegas. Vou me sentar em Ardha Padmasana, Padmasana ou Enjucasana, como a gente tem que ter importado, mas disponível. Vou apoiar a ponta dos meus dez dedos ao lado do clínico cabriz, trazer os ombros bem posicionados para que eles pesem sobre a tintura, batendo minhas dívidas, deixando meus joelhos pesados, vou pressionando o cotovelo de estrito em direção ao chão, aprendo bem o peito, aprendo bem o tom, aprendo a cintura de sapoar a partir do externo. E vou tirar as mãos do chão, tocar as palmas, unir a base da palma e ver os meus dedos em direção ao teto, empurrar o dedinho para longe, o dedão que vai lá em direção ao chão. Eu começo a perceber que a portura vai ficando cada vez mais assentada sobre o meu corpo. Eu vou sentindo que o meu corpo vai pesando, ao mesmo tempo que ele mantém a estrutura, mas eu sinto que toda a pele, todo o peso, ele aceita a gravidade sem resistência. E eu vou acessando a portura, pouco a pouco, além do campo físico, acessando o meu campo mental, o intelectual, o meu ego. Mantendo o olhar na linha das têmporas, eu tomo uma intuição profunda e relaxando os noturnos do rosto e as pálpebras, eu fecho meus olhos. A respiração é cada vez mais profunda, sem muito esforço. Para não ir amar o jai, a gente vai fazendo a respiração de modo que o ar passe de forma bem sutil pela nossa fraqueia. A gente vai fechando a glote, para que o ar passe bem estreito. Se prepara, a gente vai entoar o mantra, um respira. A gente vaiför a senão. A gente vai precisar. A gente vai esperar muito bem. Amém. Yogiññacittaśyapadennapacham, mālam śārirāśyabhairyākena, mālam śārirāśyabhairyākena, yūpa karūtaṁ pravaram unniñam, yūpa karūtaṁ pravaram unniñam, pātanjalin pranjalilā natośmi, pātanjalin pranjalilā natośmi, mābhāhu prusyākāram, mābhāhu prusyākāram, chanka chakra kṣidhārinam, shankha chakra kṣidhārinam, sahās rāśyirāsaṁ śvetam, sahās rāśyirāsaṁ śvetam, pranamāmi patanjalin, pranamāmi patanjalin, om shantī, shantī, shantī. Normalmente observa seu corpo, sem se identificar com os desconfortos ou com os pensamentos que surgem na sua mente, retorna com a condiência para o momento presente, não respira, respira, relaxa as mãos sobre as pernas, não respira, respira, abre os olhos, e vamos lá junto, vamos começar a inspirar a mascara A, posso fazer aqui, eu tô bem do lado da parede, não vou fazer a abertura dos braços para fora, vou fazer pela frente, mas eu poderia também abrir os braços por fora, como eu também posso abrir pela frente. Chegando aqui, vou unir as mãos e olhar lá para cima, independente. Kadāsa, unhas calcanhares, amplia bem o espaço de contato na sola dos pés, traz, traz a cintura para trás, para posicionar bem as lábidas sobre os calcanhares, kabāsa, estica bem os cotovelos, estica bem as mãos, inspira, toca a pontinha das palmas das mãos e ergue os braços lá para cima. Olha lá no meio da mão, junta as palmas e ergue o queixo, expira, expira, desce e ultanassana. Posso começar flexionando meu joelho, não precisa necessariamente estar com a parede de cara aqui, descer, olhando para baixo e expira, olho para frente. expira, vou com um pé de cada vez ou eu posso saltar. O primeiro geralmente é legal a gente fazer com um pé de cada vez, para ir aquecendo o corpo sem muito esforço. Levei uma perna, estiquei bem ela, levei a outra, inspirando, na expiração projetei o ombro à frente, expira, flexiona os meus cotovelos, e atramidandasana. Inspira, urdva mukha shvanasana, tiro os ombros para trás, tiro os joelhos e as coxas no chão. Inspira, olá para cima, expira, adha mukha shvanasana, cachorro olhando para baixo, caminho um pouquinho à frente, flexiona um pouquinho os meus joelhos, deixo penetrar mesmo o baixo ventre no meio das coxas, giro minhas axilas em direção ao chão, junto com os meus cotovelos. Mesmo com os joelhos flexionados, eu posso caminhar com o calcanhar em direção ao chão, para alongar bem a panturrilha, alongar bem isquios, florais, tibiais, solto o topo da cabeça levando o queixo na garganta, inspira um, dois, três, quatro, cinco, flexiona os joelhos, olha para frente, inspiro, levo a perna direita, a perna esquerda, estico as pernas, olha lá para frente, expiro, desce, limpa, Uttanasana, um, expiro, levo os braços pela frente ou pela lateral, olha lá para cima, junto as mãos e o queixo, expiro, o Samastitiri. Mais uma vez, eu expiro, ergo os braços, olha lá para cima, queixo lá, aperto os ombros para baixo, desço o peitoral maior, desço minhas axilas, desço meus ombros, ergo baixo o ventre, não projeto minha cintura para frente, contrário, venho lá do abdômen, me expiro, mais uma vez, expiro, desço em Uttanasana, soltei o topo da cabeça, queixo lá na garganta, ombros longe das orelhas, mãos ao lado dos pés, pernas esticadas ou flexionadas, vamos se sentir mais confortável, inspira, retica os braços, olha lá para frente, expira, vai flexionando os joelhos, salta ou caminha lá para trás, em Chaturanga Dandasana, uma perna de cada vez, expira, desce em Chaturanga, Inspira, Uddhvamukhasvanasana, diga bem os ombros lá atrás, estica bem os cotovelos, inspira, expira, flexiona até os cotovelos e sobe, Nidhvamukhasvanasana, cachorro olhando para baixo, caminha para frente, solta o topo da cabeça, queixo lá na garganta, axilas para baixo, expira um, dois, três, quatro, cinco, flexiona os joelhos, olha para frente, inspira, retoma como você preferir, retica as pernas, Ardha Uttanasana, Uttanasana, na estiração, Urdhvahastasana, na inspiração, Uttanasana, 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 O appel anda Uttanasana, Treino, dos, EVs, Adhemukhasvanasana, ouve, Tira a coxa do chão e outra muca, tá, gente? O joelho sai do chão e o cachorro olhando para cima. Nada, muca, caminha, olha lá para baixo, olha no meio dos joelhos, lá para cima, ergue o topo do ânus, em direção ao teto, inspira um, dois, três, quatro, flexiona um pouquinho o teu joelho, empurra o bumbum mais para cima, rotaciona mais o quadril para cima, isso, flexiona os joelhos, olha para frente, inspira o salto, arda, uttanasana, 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 uddhasasana, uttanasana, uttanasana, suryanamaskarbe, postura da cadeira, flexiona os joelhos, as mãos arrastam do chão, ergo os braços, olho lá para cima, expiro, não estico as pernas, desço o tronco nas pernas, levo as mãos no chão, daqui eu já desço em teaturandas, salto lá para trás, mãos no chão, inspiro, expiro, tiro o calcanhar do chão, escorrego as pernas lá para trás em teaturandas, flexiona os cotovelos, inspira, ergue, uttanasana, uttanasana, tira os joelhos do chão, dorso dos pés no chão, ergue os quadrilhos, os ombros para trás, olá lá para cima, inspira, expira, agra, uttanasana, junta os dois pés, pé direito, vai lá na frente, virabhadrasana, um, inspira, ergue, os braços, flexiona a perna direita, olá lá para cima, expira, chatumengadandasana, urdvamukhaspanasana, advamukhaspanasana, dos pés, pé esquerdo lá no meio das mãos, inspira, ergue o tronco, retica a perna de trás, chaturandandasana, para por um segundo, chaturandandasana, vai direto para urvamu, depois sobe, o cachorro olhando para cima, cachorro olhando para baixo, separa os pés, olha lá no meio dos joelhos, estica as pernas se possível, leva os axilas na direção do chão, inspira, abre um pouquinho os teus joelhos, lide, isso, estica os braços, quarta, cinco, dobrou os joelhos, olá para frente, e inspira, salta, nyadha, chandrasana, olha lá para frente, expira, uttanasana, inspira, uttanasana, postura da cadeira, samasthi, e inspira, uttanasana, uttanasana, expira, expira, uttanasana, fica as pernas, traz o peso do corpo, da ponta do pé, não para acompanhar, projeta o pareio para frente, vai esticando as pernas, expira, ardhal, chandrasana, ardhal, panasthana, expira, olha para frente, expira, adhulam, yadha, andrasana, urdhvamukhasvanasana, adhulamukhasvanasana, junta os pés, pé direito lá para frente, braços lá para cima, olha lá no meio das mãos, uttanasana, apoiei as mãos, tirei o pé direito, eu já desço, uttanasana, respirando, respira, o pé sai, eu já desço, inspira, urdhvamukhasvanasana, expira, adhulamukhas, junto os pés, pé esquerdo lá na frente, alcanhar no chão, inspira, ergo, tronco, vajabhadrasana, lá para cima, expira, chaturandhasvanasana, inspira, urdhvamukhasvanasana, adhulamukhasvanasana, adhulamukhasvanasana, no meio dos joelhos, rotaciono bem o meu quadril, solto o topo da cabeça, queixo, minha garganta, e inspiram um, a rotação bem intensa do quadril, erguendo o topo do ânus em direção ao teto, mais do que pressionando o ombros ao chão, é a extensão do baixo ventre a partir da rotação do quadril, solto a cabeça, inspira, três, quatro, cinco, pressionando os joelhos, olha para frente, inspira, salta, olhei para frente, estiquei as pernas, agora, ela está com a mão aqui no chão, o quadril está lá para trás, é a hora de pesar no dedão, todo o corpo levar lá para o dedão no pé, empurra o quadril para frente, sente alongar bem a panturrilha, vai até o máximo, quase caindo, inspira, olha para frente, respira, desce em ukanasana, inspira, flexiona os joelhos, ergue os braços, ukatasana, samasthitri, mais uma, uttasana, inspiro, pegue os braços, vamos vel, vem comigo, vamos junto, vamos junto, vem, 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 só vou sair quando você ir com a gente aqui, vamos lá, inspira, desce as mãos, ergue os braços, olhei para cima, inspira, respira, desce em ukanasana, expira, subo em ar, da ukanasana, retico bem as pernas, só a pontinha dos dedos no chão, levo toda a ponta do meu dedão para tocar no chão, não deixo o peso não acompanhar, estico os braços, olha para frente, expira, vire o chaturangadhasana, Saltei. Durva Mukhajvanasana. Adho Mukhajvanasana. Juntei meus pés, pé direito lá na frente. Virava Drasana. Postura do guerreiro com o pé direito lá para cima. O queixo lá no meio das mãos. Respira, Chatturanga Vandasana. Urto Mukhajvanasana. Adho Mukhajvanasana. Juntei meus pés, pé esquerdo lá na frente. Inspiro. Chatturanga Vandasana. Urva Mukhajvanasana. Adho Mukhajvanasana. Olha lá no meio dos joelhos. Alonga bem o dorso dos pés. Alonga bem os calcanhares. Pressiona bem a ponta dos dedos das mãos no chão. Flexiona um pouquinho o clé de véu. Vira bem o quadril. Abre bem as nádegas. Abre bem a lateral da pélvis. Soltando bem o quadril para fora. Inspira um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Flexiona os joelhos lá na frente. Inspira. Salve. Ardha Uttanasana. Uttanasana. Uttatasana. Inspira. Flexiona os joelhos lá na frente. Vem pra frente. Abre os pés. Mãos nos punhos. Gira os ombros pra trás. Fecha seus olhos. Inspira comigo. Um. Dois. Três. Quatro. Expira. Dois. Três. Quatro. Inspira. Dois. Três. Quatro. Expira. Um. Dois. Três. Quatro. Inspira. Um. Dois. Três. Quatro. Inspira. Dois. Três. Quatro. Inspira. Um. Dois. Três. Quatro. Expira. Um. Dois. Três. Quatro. Relaxa as mãos. Abre os olhos. A gente vai fazer a Uttanasana, a postura da cadeira e a sua variação, a refeita da Uttanasana com a torção. Que já fizeram. A gente vai fazer uma vez a Uttanasana, uma permanência nela e a gente sai. A gente desce em Uttanasana com as pernas e aí vai fazer uma torção para a direita, sobe no centro, volta para a Uttanasana, desce os braços, faz uma torção para o outro lado, volta para o centro, volta para a Uttanasana e não vai ficar de pé depois. Depois a gente desce em Uttanasana, tá bom? Então, flexionou as pernas uma vez, a gente não vai subir para ficar reta de novo e pé de novo. Então, se você precisa, se você acha que não tem tono o suficiente para aguentar durante toda essa dinâmica, a parede aqui é sua amiga, apoia teu quadril na parede para fazer essa movimentação. De modo que você não fique tão distante, nem tão perto da parede. Então, você vai flexionar os joelhos, eu estou apoiado na parede aqui, dobrei meus joelhos, posso pôr o pé mais para frente, descer mais ainda. Lembrando sempre que a linha dos joelhos não pode ultrapassar o berdão. Lembrando também que se você não estiver com muito cansaço, vale a pena fazer sem a parede. Pés separados na linha dos quadris, não muito mais que isso. Pés paralelos, as facas externas paralelas de uma outra. Inspira, eu vou levar a ponta dos dedos das mãos em direção ao chão, flexionando os joelhos. Respira, inspira os braços, olho lá no teto, posso juntar minhas mãos, esticar os cotovelos, olho lá no meio das mãos, expira um, expira um, dois, três, quatro, cinco, desce. Os braços, cotovelos esquerdo no joelho direito, palma da mão junta, torci o tronco, mantive a linha da mão no centro do peito, olhei lá para trás, tiro um, não deixo o joelho esquerdo, fio para frente do joelho direito. Correio, corrija as cinturas, olho para os dois joelhos, inspira dois, três, quatro, cinco, volto para baixo, inspiro, ergo os braços, volto, tenho o katasana, olho lá para cima, expiro o terço, braço direito, apoio no joelho esquerdo, cotovelos esquerdo, apoio no joelho esquerdo, na coxa giro, faço a torção, não deixo o joelho direito passar para frente do joelho esquerdo, viro, viro, viro a torção, inspiro um, dois, três, quatro, cinco, voltei para baixo, última vez, volto e outro katasana, inspiro, olho lá para cima, expiro, desço, o tronco nas pernas, levo as mãos ao lado dos pés, o queixo na garganta, solto o topo da cabeça lá no chão, esticando devagar as minhas pernas, na medida do possível, sem desgrudar as coxas da barriga, vai esticando as pernas de modo que você não solte, não precisa esticar completamente, quero que você mantenha só um tônus, uma tensão nesse esticar. Leva os antebraços atrás das panturrilhas, as mãos nos tornozelos, queixo lá na garganta, inspira um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vai tirar a sua mão esquerda da perna, de trás da perna esquerda e vai levar as duas mãos para abraçar a panturrilha direita, uma por dentro e uma por fora da perna. você vai tirar o calcanhar esquerdo do chão, dobrando o joelho e vai tirar o pé esquerdo do chão, se você precisar apoiar a mão no chão, uma das mãos pode apoiar, se não mantém a mão por nozeu, tirei o pé, dobrei o meu pé para trás para apoiar na direção do bumbum e levo a ponta do meu pé em direção ao teto. Posso colocar uma mão no chão, vou botando o tornozelos, esticando bem o pé, estica a perna, também de lado para cima, joelho ergue também, inspiro cinco, quatro, três, dois, um, desci a perna esquerda, troquei de lado, estiquei a perna esquerda e aqui o palco acompanhado a perna direita, tirei a perna esquerda, tirei a ponta do pé direito do chão, levei o calcanhar na direção do bumbum, ergui meu pé direito lá no teto, inspiro um, dois, três, quatro, cinco, e volta o pé direito no chão, vou flexionando os joelhos até sentar no chão, abraço as minhas canelas, apoio a cabeça no meu joelho e solto o peso da cabeça nas pernas. Respira profundo, bem longo, e solto o peso da cabeça nas pernas. Respira profundo, bem longo. e vai olhar para cima novamente, eu vou apoiar meus cotovelos no chão, vou ficar com o peito bem alto, eu começo com a ponta, a sola dos pés no chão, e vou esticar as pernas tirando meus pés e tirando os calcanhares do chão. Mais baixo, bem baixinho. E aí o que eu vou fazer é esticar uma perna, descer uma perna e subir a outra. Então a gente vai, vamos voltar, volta aqui todo mundo, vamos começar juntos. Apoie a sola dos pés no chão, ergue bem o tronco, a gente vai fazer dez subidas com cada pé. Uma respiração bem fluida, sem sincronizar com os movimentos, porque os movimentos vão ser bem rápidos, mas uma respiração sem muita intensidade, tá? Bem normal, bem dentro do seu ritmo aí. Fecha os seus punhos para ter um apoio legal aí no chão. Inspiro, respiro, estico as pernas tirando o pé do chão. E agora a gente começa. Um, três, cinco, sete, nove, dez. E os pés no chão. Isso, a gente só ativou o movimento. Eu quero que agora a gente mantenha essa dinâmica, porque a gente vai fazer esse movimento por um minuto, tá? E, se possível, os seus pés vão chutar o mais alto possível, tá? Então vocês vão fazer uma subida mais intensa. Vocês já pegaram a dinâmica, agora a gente vai para o exercício mesmo, tá bom? Inspira, expira, tira os pés e estica as pernas. E vamos lá comigo. Pegue bem o peito. Apoia bem o tronco no cotovelo e no pulso. Estica bem a perna. Mais um pouquinho, mais um pouquinho comigo. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, oito no chão, abraça as canelas. Relaxa o abdômen, feche seus olhos, entrega o corpo, relaxa o rosto, relaxa a língua. E agora respira bem profundo. Relaxa bem o pescoço, seus ombros, relaxa teu rosto, sua língua, recebe essa massagem aí das suas coxas no teu abdômen, deixa a musculatura do teu abdômen repousar sobre as suas vísceras, teus órgãos, inspira, expira, 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 a pontinha dos pés vai na direção da cabeça, não muito, mas só o suficiente pra quando voltar, te ajudar a subir, sentando. A gente vai pra paribuna na vássana, postura do barco, apoia bem os riscos no chão, abre bem as lábicas, estica bem as coxas no chão, deixa a coluna bem ereta, leva as mãos lá atrás, bem esticado os braços, inspira, mantém a coluna mais reta, Cleide, antes de descer, desce, flexionando os braços, isso vai ajudar a manter o peito ainda mais erguido. Inspira, expira, flexiona os cotovelos, o peito vai caindo, flexionando os cotovelos pra trás, expirou, tira a ponta dos pés, leva lá pra cima, braços ao lado, aqui no alinhamento dos ombros, a canela pode ficar paralela ao chão, lembra ó, a canela pode ficar assim, isso, inspira um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, desci as pernas, subi o tronco e dandasana, agora a gente vai pra Ardhanavasana, postura do meio barco, entrelaça os dedos das mãos, mãos atrás da cabeça, o dedinho vai ficar no limite do crânio com a musculatura da nuca, dobra o centro do peito pra dentro, a coluna permanece ereta, mas a cintura está pulada projetada pra frente, inspira, expira, vai descendo o teu tronco pra trás, terminar de respirar, ergue a pontinha dos pés e inspira um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, senta novamente com os pés no chão, leva as tuas duas mãos ao lado dos pés, segura lá na sola dos pés, inspira, olha pra frente, aluna dentro da coluna, expira, desce as costelas na direção das coxas, empacha Muttanasana, desce um pouco da cabeça, desce a queixo na garganta, puxa a ponta dos dedos dos pés na direção da tua canela, inspira, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e devagar vem desenrolando a coluna vétima por vétima, a cabeça é a última de subir, tudo bem? tudo bem ainda? a gente vai fazer invertida, então, não vou fazer invertida bem comigo agora, senão, eu coloco sem outra coisa. a gente vai fazer primeiro, um preparo, pra os braços de shesasana, então assim, na verdade, não seriam exatamente os braços de shesasana, seria, a, é, esqueci o nome agora, a postura do golfinho, esqueci o nome de sasana dela, a diferença pra ela do shesasana é que, o shesasana fica com a cabeça no chão, e essa postura, a cabeça sai do chão, e a gente vai fazer isso, parecida, a gente já fez mais ou menos isso uma vez, a gente mede aqui, o andasana, a distância, e aí eu vou colocar a mão no chão, vou descer os antebraços no chão, entrelaçar os dedos, ou deixar as palmas das mãos no chão, também uma opção, e aí eu vou, a, colocar, deixa eu, deixa eu virar o computador pra vocês aqui, vou levar os pés, na parede, vou medir, né, coloquei a mão aqui, essa é a distância, a mesma, a mesma distância vai ser, se você não quiser fazer com o antebraço na mão, você pode fazer com o antebraço no chão, você pode fazer com a mão no chão, aí seria uma parada de mão, preparo pra parada de mão, é uma invertida do mesmo jeito, eu posso subir com a mão aqui, com o pé aqui, e esticar com a minha perna. Vocês vão com certeza ter a sensação de que o teu quadril vai passar da linha da mão e que vocês vão rolar pra trás, que vai fazer essa cambalhota. Então, por que que vocês vão sentir? Porque tá no limite mesmo do alongamento da coluna, se você realmente não conseguir passar desse limite, coloca tua mão dois, três sentimentos pra frente. Isso vale também pra questão do antebraço. Então, você tá com o antebraço aqui, a cabeça não toca o chão, vai levar o pé na parede e vai esticar a perna. Tantar sustento no antebraço. E sentir que é demais, vou levar os antebraços mais pra frente. Aí, pegar aqui na parede e esticar a perna. Tá? Vamos lá. Vamos ver vocês aí. Cleide vai fazer? Se você quiser entrar em Subta Badakonasana, também, você não vai fazer invertida nenhuma? O que é que você vai fazer? Porque você tá num período, Cleide? Não. Porque você não tá à vontade pra fazer? Como é? Não estou à vontade hoje pra poder fazer essa aí, Caio. Se você pode fazer invertida, você pode ir pra vela, se você quiser. A gente vai pra ela depois. E você pode trabalhar... Se você não tiver com essa disponibilidade também, é perna na parede também. Pés pra cima, poxas na parede. Não vai pra vela e fica longo na vela. Fica um tempo até a gente chegar junto, porque a gente vai fazer essa e depois vai pra vela. Então, você fica, se você puder, na vela aí mais tempo. Tá bom? Beleza, Caio. O véu, você mede e senta no chão primeiro. Perna esticada. Sola do pé na parede. Aí, aí coloca a mão do lado do teu quadril. A mão já vira com os dedos pra trás, ao contrário. Aí, legal. Virou o corpo. Então, isso. Essa é a distância aí. Você pode tentar com a... Primeiro, vamos tentar a parada de mão, pra você ver que é um pouco mais fácil do que com o antebraço. Então, sobe um pé na altura do teu... Mais alta que o teu quadril, na parede. E... Não, aí tá ótimo. Talvez um pouquinho menos isso. Aí, apoiou... Não sobe até lá em cima, não. Desce o pé no mesmo lugar que você apoiou aquele. Não vai tirar o pé daquele lugar lá. Desce mais o pé. Mais, mais, mais. Apoia a sola inteira do pé. Desce o pé. Pode descer o pé. Tá certíssimo, Vuel. É isso mesmo que você tá fazendo. Esse é o caminho. Só a diferença... É isso. Essa é a rotação que você quer. Só que o pé mais embaixo. É, é isso que eu falei. Dá essa sensação. Coloca a mão um pouquinho mais pra frente. Ó. Vou fazer aqui. Coloquei a mão aqui. Aí, vim com o pé. Nessa altura, ó. O pé aqui, nessa altura. Mais ou menos. O próprio quadril. Do bumbum. Aí, tirei. Ó. Eu vou ficar aqui. Aí, eu estigo a perna. Sobe o pé. Tira o joelho do chão. Isso. Aí, não sobe mais que isso, Vuel. A ponta do pé tá... Já leva o calcanhar também. Leva o calcanhar na parede. Isso, Vuel. Isso. Leva o queixo na garganta. Queixo na garganta. Não sobe o pé, não. Não sobe o pé. Isso. É isso, Vuel. Tá certíssimo, mano. É isso, mano. Tá certo. É mesmo só essa questão agora de explorar essa força no antebraço. É... E... Você pode tentar com o antebraço no chão. Agora. Só que aí a mão um pouquinho mais pra frente. É... Mesma coisa. Subiu o pé. Subiu o pé. Tirou o joelho do chão. O cachorro aí tá... Leva o calcanhar. Não leva o calcanhar lá pra cima, Vuel. Põe o pé na parede. Com o calcanhar na parede. Você tá... Isso. Toque mais alto um pouquinho. Aí... Isso, mano. Aí. Agora estica... Cabeça pra baixo. Cabeça pra baixo. Cabeça pra baixo. Isso, Vuel. Foi ótimo. É isso mesmo, mano. É isso. Esse esticar vai jogar toda a força pro teu peito, pro teu ombro, pro teu antebraço. Então... É, é isso. Vai queimar aí. Esse é o lugar. Pra tentar, Lidy. Vamos comigo aí? Tô... Tô aqui com você. Põe a palma da mão no chão. Isso. Não... A cabeça não vai na parede. Leva o calcanhar na parede. A cabeça não toca a parede. A cabeça é distante da parede. Do chão. Perdão. Do chão. A cabeça não toca o chão. Tirou o joelho. Um joelho de cada vez. Levou a sola. Levou o calcanhar. Estica a perna. Estica a perna. Difícil, né? É uma questão de força. Tem que ter muita força no braço. Força. E também essa confiança de achar que não vai girar, né? No meu caso, tá escorregando bastante ali na parede. Tá escorregando na parede? É, na parede. Vai um pouquinho mais perto da parede. Aí. Veja aí. Aí. Esse é o lugar. Você não vai te... A ponta do teu pé fixou. Colou a ponta do pé. Agora você vai levar o calcanhar na parede. O objetivo é levar o calcanhar na parede. Teu joelho sobe. Tua coxa sobe. Tua perna estica. O teu ombro se permanece no mesmo lugar. O cotovelo pressionando o chão. Rotaciona o quadril pra cima. Estica a perna. Estica uma perna, Lidy. Estica só uma. Sem tirar as duas do chão. Isso, velho. Adho Mukha Shivanasana. Leva o peito no meio dos braços e estica a perna. É isso, mano. É isso aí. Tá certo. É só mesmo essa ativação da força pra gente... Legal. Tudo bem. Vamos pra postura da vela. Vibarita Karami Mudra. Leite, você já tá no intermediário da vela pro Sarvangasana. Então, você pode dobrar teus joelhos e tentar apoiar a mão um pouquinho mais pra dentro do teu tronco. Não na cintura. Isso. Empurra mais o tronco pra frente, o externo na direção do teu queixo. Relaxa teu pescoço. Relaxa tua nuca, teu antebraço. Perdão, teus trapézios. Aí, fechou bem o cotovelo. Leva lá pra cima agora. Muito bem. Encontrar a musculatura das coxas, gente. Pontinha dos pés lá pra cima, projetando o corpo. Perguendo. Imagina que entre as suas nádegas e pelas laterais do quadril, assim, aquele ossinho do teu quadril, no meio do cox, existe uma força que puxa o teu corpo pra cima. Relaxa. Relaxa os músculos do rosto, relaxa tua testa, relaxa teus olhos. Vai descendo a ponta dos pés lá pro chão, em halasana. Postura do arado. Muito bem, Cleide. Muito bem, muito bem. Segurança. É isso aí. É isso aí. Se você sentir a vontade pra tentar levar o outro pé junto. Pensa, Cleide, que você tá levando a perna pro chão, mas o quadril não tá indo junto. Então, o quadril tá indo pro teto. O ânus tá indo pro teto. Por isso é que ele não vai girar. Que lindo. É isso, Cleide. Parabéns. É isso. Pensa em relaxar teu pescoço pra fazer esse movimento. Se você voltar com tração, você pode machucar tua cervical. Vou tirar até uma foto. Cobrei meus joelhos na direção da orelha. Desço o dorso do pé no chão. Levo o joelho nos ombros, Cleide, dobrando as pernas. E com muito cuidado, e as mãos novamente apoiadas no tronco, eu vou desenrolando, tirando os joelhos do chão e desenrolando minhas vértebras, apoiando minhas mãos no meu quadril, pra que eu possa conseguir ficar com a minha cabeça bem solta, meu pescoço bem relaxado, e desenrolando vértebra por vértebra as minhas costas no chão. Vou apoiando aí minhas pernas. Desenrolando o corpo, encha a vasana, deitando com as costas no chão, organizando a coluna para que ela fique completamente reta. e vai deitando, abrindo bem o peito, deslizando as escápulas ao chão, alongando a cabeça. deslizando a nuca, as palmas das mãos ficam viradas para cima, os pés soltos em direção ao chão, eles se abrem, assim também abre espaço nas coxas e na pélvica, fazendo com que o corpo fique cada vez mais solto em direção ao chão. Você percebe que o seu corpo, a cada expiração, ele fica com o seu corpo, deixando com que a testa fique bem espalhada na cabeça. Você percebe o peso que a pele da sua testa tem, de modo que as sobrancelhas carregam a testa pelas laterais da cabeça em direção ao chão. Você percebe que o seu corpo, a cada expiração, ele fica mais pesado e a superfície que toca o chão recebe todo esse peso que a gravidade exerce. E você recebe essa massagem na musculatura das costas, das nádegas, das pernas, dos calcanhares, através do peso da gravidade, do peso do seu corpo que a gravidade empurra em direção ao centro da terra. Você vai se dando conta da sua respiração, percebendo que o ar entra e sai sem esforço. Você apenas acompanha a respiração acontecendo passivamente. levando a atenção para todas as partes do corpo, percebendo que existe uma energia que circula por dentro e por fora do corpo e que é possível percebê-la através da superfície da sua pele, através dos seus poros, através dos seus nades. e ao longo de toda a sua coluna essa energia se aquece em círculos, rodando pelo meio dos teus chakras e se expande do topo do cox ao topo da cabeça. Você observa seu corpo deitado no chão e pode perceber a energia que circula por entre os dedos dos pés, passando pelas unhas, pelo dorso dos pés, seus solos dos pés, seus calcanhares, seus tornadeiros, suas canelas, suas santurrilhas, aumentando a sua percepção, deixando cada vez mais sutil, de modo que não somente a pele seja percebida, mas também os vasos sanguíneos, os mútuos, os ossos, as fáceas, as lesões, os traumas, os nódulos. O corpo vai tomando conhecimento de tudo aquilo que está presente nele, para que aquilo que não faz parte, não serve mais e acaba ocupando espaço, através da sua respiração e de forma consciente se desmancha para fora do seu corpo. E você, novamente, continua com um rastreio, escaneando o seu corpo de ponta a ponta, passando pela sua perna, sua adriz, a sua cintura, seus órgãos genitais, as nátegas, o ânus, o intestino, todos os órgãos, as costelas, o tronco, suas costas, seus ombros, seus braços, as mãos, pescoço, a nuca, a cabeça, seu rosto, como se seus olhos caíssem agora no fundo do crânio. Toda a escuridão toma a sua visão e não há percepção nenhuma sobre as imagens que acontecem do lado de fora do seu corpo. Você traz de forma interiorizada todos os seus sentidos para perceber o que acontece internamente. Percebendo os fluidos, o ar, os sólidos. Percebendo como o corpo é denso e aquilo que habita no corpo é sutil. Atendo como nas profundezas da sua pitiquê, é possível encontrar a sutileza da sua essência. E de forma tranquila e relaxada, você observa apenas a sua respiração que acontece passivamente. Para auxiliar você no processo dessa percepção, você pode usar essa ferramenta que é como está a sua respiração. 1 a 10, começando na inspiração e expirando em 2, inspira 3, expira 4, expira 5, expira 6, expira 7, expira 8, expira 9, expira 10. Mais uma vez, mais uma vez, retoma a sua contagem e uma vez, outra vez. Tchau. 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 Tchau, tchau. TrACHATEMO Tchau, tchau. 족ificando mais uma vez, uma vez, sentindo sobre a surete de filtros do corpo, tome uma inspiração de sangue, direto ao lado, e expira percebendo o seu escutar, te movem lentamente. Tchau. 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 O movimento to tease vai abrindo e fechando os dedos das mãos, os pés, e girando os pulsos, tornovelos, entrelaça os dedos das mãos, ligueça com os traços, prolonge os pés. Reflexionar os joelhos, apoiar os pés no chão, deitar com as pernas para a direita, o tronco também gira, suas mãos servem de apoio para a cabeça, você se acolhe com os joelhos rechim do tronco, se preparando para se sentar novamente com as pernas usadas, assim como você começou a prática. Vai abrir as palmas das mãos na frente do peito, esfregar bem as mãos, aquecendo os dedos e as palmas, e vai apoiar sobre o tronco das mãos, praticando bem os ombros, inspirando. Na expiração, passa a mão por todo o rosto, as orelhas, a cabeça, o pescoço, os ombros, braços, peito, barrigas, falsas, quadrinhas, as pernas e os pés. Mais uma vez, esfrega bem as duas mãos, e apoia o tronco das mãos. O tronco das mãos na frente do peito, que eu possa receber do yoga a consciência divina, para que eu possa reconhecer essa consciência durante a minha vida, nos meus passos, com a minha família, conhecendo que o outro constitui parte de mim, e que, com o outro, é possível aprender e a reconhecer a verdadeira essência que habita em todos os lados. Eu agradeço a desejo de vocês e a prática. Um abraço. 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 fazer isso, eu acho muito legal, eu acho muito feliz de poder participar desse processo. Vou mandar um foto de você que eu tirei aqui, viu? Hoje eu me superei mesmo, eu tô feliz, Caio. Obrigada, obrigada mesmo. Foi muito bom. Não é isso. Ô, Caio, no caso daquela questão pra treinar lá do braço pra baixo, é força mesmo, treinar força, aí vai treinando, né? Força, eu posso e assim, presencialmente eu posso te ajudar, a farofa pode te ajudar agarrando o teu quadril e carregando ele pra cima, pra te dar esse impulso, sabe? Pra te dar essa força pra você manter as costas retas alinhadas com os braços. Porque tem essa questão, tem a força, com certeza tem muita força, mas tem a questão do alongamento do braço, alongamento do tronco lateral, alongamento do ombro e alongamento dos cotovelos, que eu falo tanto, né, sobre esses cotovelos que acabam ficando flexionadinhos e que eles precisam estar rígidos aqui. Então, essa força do braço é muito importante também. Mas foi ótimo também. Adorei. Você subiu a perna aí e foi até o fim, é isso mesmo. É, da outra vez eu não tava conseguindo nem subir a perna. estamos evoluindo. Ah, não me passa de cada vez. Com certeza, com certeza. Um abração pra vocês aí e até logo. Beijão. Beijo, tchau, tchau. E aí E aí E aí